Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo canal Adriano Araújo, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Vamos ver aqui como é que vai ficar nossa transmissão, tá certo? E a gente vai falar galera sobre a Sara Kelly e o cachorro magro, né? A polêmica do cachorro magro e também ela já teve várias polêmicas também lá do cavalo, em que ela amarra o cavalo e sai puxando o cavalo com o carro, né? Sai dirigindo com o carro e puxando o cavalo, tá certo? Vamos esperar aqui entrar mais pessoas, tá bom? Agora com sete pessoas ao vivo, um like, vai deixando seu like, também seus comentários, que é muito importante para o canal Adriano Araújo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Uma ótima tarde abençoada, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? E a gente vai falar sobre a youtuber que tem que ser denunciada, né? Pelos fiscais dos animais, daí tem que verificar essa fazenda dela, né? Sobre os animais, que é algo sério, é algo muito sério. Ana Maria Lima da Rocha, muito boa tarde, querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal, que Deus lhe abençoe, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora, a todas as pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Vai deixando seu like, que é muito importante, vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, tá certo? Bom, galera, a gente tá falando sobre uma youtuber, né? Bastante conhecida, bastante famosa, que já tem um milhão de inscritos, né? Em que ela faz vídeos sobre o seu dia-a-dia, sobre o seu dia-a-dia, faz vlogs, e nesses vlogs, ela já foi vista empurrando um cavalo com um carro, ela amarra, ela chega a amarrar um cavalo no carro e sai dirigindo o carro, puxando o cavalo, né? A força, né? Já foi denunciada aqui pelo canal Adriano Araújo, eu já fiz vídeo mostrando, e agora, agora é com um cachorro, um cachorrinho de raça, né? O Ianco, todo magro, sujo, né? Como pode uma situação dessa, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe cada um de vocês, que está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E espero que a fiscalização, né? A fiscalização vá lá, verifique essa fazenda, né? Verifique esses animais que estão sofrendo muito maus-tratos, tá certo? Eu vi pelo vídeo, dá para ver pelo vídeo, o coitado do cachorrinho. Vamos ver aqui, é... Popozuda, QRQ, sou do Paraná, perto de Londrina, meu nome é Roseli Goulart, boa tarde, que Deus lhe abençoe, viu, Roseli? Que Deus lhe abençoe grandemente. E Delma Pires, receba meu abraço, boa tarde, que Deus lhe abençoe, viu, Delma Pires? Que Deus derrame as suas glórias na sua vida e também nos seus familiares. Ângela Feldick, você não tem mais do que falar? Ela tem provas com a receita, remédios do cachorro? Não, tá lá nos vídeos, muitos YouTube fizeram, né? Muitos YouTube fizeram essa denúncia, tem um vídeo dela puxando o cavalo, né? Em que ela apagou esse vídeo, né? Em que ela pega o cavalo, amarra o cavalo e sai puxando o cavalo, né? Esse vídeo aqui eu trouxe, né? Denunciando, né? Esse vídeo, muitos YouTubers, colegas YouTube mostraram, né? Sobre esse fato e a fiscalização tem que ir lá mesmo, né? Verificar esses animais, né? Esse pobre, esse cachorro que tá todo sujo, magro, né? O cachorro quando ele tá sujo, muito magro, ele está abandonado, está jogado, está passando fome, né? Ela mostrou lá no seu próprio vídeo, tá lá, tá certo? É só você ir lá e verificar, né? Muitos colegas YouTube também trouxeram e mostraram esses maus-tratos desses animais, né? Tem o do cavalo, o vídeo do cavalo, ela puxando o cavalo no carro, né? Amarrando ali o cavalo, né? Ali do lado da porta e ela entra no carro e sai dirigindo com o marido puxando o cavalo no carro, tá certo? Já foi denunciado esse vídeo, né? Inclusive já foi denunciado, tá certo? E a fiscalização tem que ir lá na fazenda da Sarah Kelly, na Pratinha e verificar essas denúncias, né? Desses maus-tratos de animais, né? Também não sou eu que tô falando, muitos colegas YouTube pro Sérgio em primeira mão sobre esse cachorro Ianco. Popozu da QRQ, eu sou seu fã, eu moro em Ribeirão dos Pinhal, Paraná. Um abraço a todo povão de Pinhal, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Popozu da QRQ, eu tenho 53 anos, fala comigo no WhatsApp. Tá lá no... na descrição, tá lá no meu WhatsApp, tá bom? É... na página, na página principal do YouTube. Ou então, se você quiser entrar em contato, me manda lá um... um salve lá no Instagram, Adriano Araújo Sabino, ou no Facebook, Adriano Araújo. Ou deixa aí, né, seu WhatsApp depois, né? O meu é 11-982-815789, tá bom? 11-982-815789. Angela Feene, você tem que ser processado por calúnia. Tem veterinária para todos os vídeos no YouTube. Então, todo mundo vai ter que ser processado, né? Porque trouxe e mostrou, né, esse cachorro magro. Esse cavalo, né, antigamente que ela postou, puxando esse cavalo no carro. Então, todo mundo vai ter que ser processado por falar a verdade e mostrar a verdade sobre os fatos da realidade desse cachorro que foi encontrado magro, né, através dos vídeos. Ela mostrou, né, ela chegou a mostrar. Muitos colegas do YouTube fez os vídeos falando sobre esse cachorro, o ianco. Então, todo mundo vai ter que ser processado, né, por mostrar a verdade, falar a verdade, né? Porque eu assisti o vídeo e vi, né, o cachorro ianco. Ele todo magro, sujo, né, todo magro e sujo. Então, quem tem que ser processado é ela, né, por maltratar animais. É ela que tem que ser processada, não eu. Não os colegas do YouTube, entendeu? Tá certo? É ela que tem que ser processada pelos direitos dos animais, né? E a fiscalização tem que ir lá verificar essa fazenda dela. Tem que vir a veriguar, ir lá, né, os órgãos que cuidam dos animais. Tem que verificar isso aí lá na fazenda dela. Tá certo? Porque não é a primeira vez em que a Sarah Kelly é maltrata os animais. Ele tem um vídeo do cavalo, ela puxando o cavalo do carro. Ou será que tem algum tonto aqui, né, que não viu? Todo mundo viu, fez vídeos, trouxe vídeos, né, mostrando a verdade, denunciando esse fato lá na fazenda dela. Então quem tem que ser processada é ela pelos órgãos dos animais, né? É ela que tem que ser processada. É ela que tem que cuidar dos animais. Pô, pra que tem animais? Se você não tem condições de ir animais, por que você tem animais? Não tem, porra! Não tem, caralho! Não tem animais. Se você não pode cuidar dos animais, não tem. Agora ficar maltratando os animais, pra quê? Que maldade é essa? Né? Que maldade é essa? Agora com as pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 15 pessoas, tá certo? Vai deixando seu like. Coloca aí, suba a hashtag, não maltrata os animais, tá certo? Bota a hashtag aí, hashtag, não maltrata os animais, cuide bem dos animais, tá certo? Não é, não sou eu que também que tô falando. Tem várias e várias denúncias. Muitos canais denunciando, falando sobre esse cachorro. E não é a primeira vez. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez em que a Sarah Kelly mostra os vídeos maltratando animais, maltratando cavalo, maltratando cachorro, né? Tá lá no canal dela. Só que esse vídeo, esse vídeo desse cavalo, ela apagou. Ela apagou esse vídeo. Mas tá salvo na internet. É só vocês procurarem esse vídeo que vocês vão achar. Na internet que encontra. E espero, né, e espero que os órgãos que cuidam dos animais, né, vão lá fiscalizar essa fazenda dela. Vão lá ver, né, para que não venha acontecer mais coisas absurdas, né, que nem ela fez com o cavalo. Que puxou o cavalo, né, que puxou o cavalo, inclusive. Não sei se o delegado tomou as providências na época, né, na época que ela colocou esse cavalo no carro, né, amarrou do lado da porta do carro, né, e ela com o hilo que saiu dirigindo esse carro e puxando o cavalo com esse automóvel, né. Isso é maus-trato de animais. Você pegar o animal e sair puxando com o veículo automotor. Ou tem algum otário aqui? Não tem. Não tem. Então só os cegos que não vê, que não viu. Né, e do cachorro não foi diferente. Desse cachorrinho não foi diferente. Né, espero, né, que a justiça aí tome as providências, né, que os direitos dos animais tomem as devidas providências que ela pague, né, que ela pague na justiça. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então a fiscalização tem que ir lá, averiguar, tá certo? E se for preciso, né, colocar ela na cadeia. Porque isso não se faz com animais. Se você não quer criar animais, se você não quer cuidar de animais, poxa, entrega pra uma ONG, né, entrega pra uma ONG, que tem ONGs que cuidam de animais. Entrega. Mas não fica maltratando o bichinho, o coitado dos animais. E aí, galera, qual a sua opinião? Né, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, tá certo? Qual a sua opinião? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. E esperamos aí que a justiça, né, tome as devidas providências. Não é o primeiro caso da Sarah Kelly, que maltrata animais. Não é. Não é o primeiro caso. Tá certo? Galera, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.